O canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Deus me livre, não ser Vitória. Fala, nação rubro-negra. Bem-vindo ao canal do mais temido do Norte e Nordeste, aquele que o rival tem medo até de pronunciar o nome. Antes de assistir o vídeo, deixa seu like e inscreva-se em nosso canal. Então vamos para o que interessa. Cara, tem o lance do Matheusinho que parece que ele pega a bola com a mão. Aí é Matheusinho contra Matheusinho. O Matheus Henrique do Cruzeiro e o Matheusinho do Vitória. Isso aí pega na mão, claramente. O do Dineno, não sei se a carga que ele faz é suficiente. Mas assim, em câmera lenta é. Na hora do jogo não dá para ter muita certeza. Mas eu acho que é um lance que poderia naturalmente não validar. Você anularia o gol por causa... Tem duas situações do Matheusinho. Mas você só precisa de uma para anular. Mas então, tem duas situações. A do Matheusinho, que é um toque na mão para mim. E do Dineno, que eu falei, talvez não seja suficiente, mas ele tem um empurrão dentro da área também. Poderia ter anulado. Normalmente quando tem esse empurrão do atacante no zagueiro, o zagueiro desiste da jogada, né? Que ele é empurrado e o zagueiro do Vitória ainda continua, faz ação ainda tentando tirar de... Mas eu estou com o Dodô também. Acho que o toque do Matheus de mão, assim, já era o suficiente para anular o gol. Você caiu. Ah, eu vou ser um pouco mais duro. Para mim é um absurdo o VAR não chamar. Porque o lance do cabeceio e a disputa por espaço dentro da área, é um lance de interpretação. O árbitro viu e analisou de forma normal. Eu acho que não tem que ter esse tipo de interferência. Prevalece a decisão de campo. A mão é claríssima. O início da jogada, na hora que ele domina a bola, ele domina com o braço. Ali o VAR tem que chamar e falar, olha, mão, dá uma olhada no monitor, porque realmente o gol tem que ser anulado. Acho que o Vitória foi muito prejudicado. Eu acho também. Eu acho que o Vitória foi prejudicado. O lance deveria ser anulado, principalmente pelo toque de mão do Matheusinho, que é a origem do lance. Ele que abre para o cruzamento do lado esquerdo. O que está acontecendo com a arbitragem brasileira, especificamente com o Vitória, é uma vergonha. Nós fomos prejudicados contra o Botafogo, no anulado, sem sentido. Fomos prejudicados contra o Corinthians, onde o VAR chama e o cidadão não expulsa o jogador do Corinthians. E hoje um escândalo, em todos os termos. Não estou discutindo que o Cruzeiro poderia já ter empatado o jogo. Acho até que o Cruzeiro merecia já ter empatado o jogo. Mas não precisa empatar dessa forma que foi empatada. Está nítido, está claro, que não é fácil você brigar no Campeonato Brasileiro da forma que a gente está brigando. A gente faz um esforço fenomenal, monstruoso, para enfrentar de igual para igual um time como esse, com investimento de mais de 200 milhões, com uma folha de quase 30 milhões. Não precisava. O Cruzeiro não precisa disso. E é um absurdo, é vergonhoso. A gente precisa aclamar aqui pela profissionalização da arbitragem. Enquanto a arbitragem não for profissional, a gente vai ficar aqui cheio de dúvidas e indicações na nossa cabeça. É um absurdo você ainda não ter uma arbitragem profissional. Ou seja, o árbitro teria que receber o salário de arbitragem, ser só árbitro. Ele teria que ser profissional. E nós, no Brasil, temos essa vergonha de não ter o profissionalismo da arbitragem. Isso enseja uma série de dúvidas nas nossas cabeças. Será que todo mundo viu, a Esporte TV todo viu, os comentaristas viram, vocês todos viram o que foi mão. E por que o VAR não mostrou que foi mão. Tem uma outra imagem, além da imagem da Esporte TV, tem uma imagem exclusiva do VAR, onde ele prova que não é mão. Se ele conseguir provar que não foi mão e mostrar uma imagem exclusiva, cai por terra tudo que eu estou colocando aqui. Mas é escandaloso, é vergonhoso. O Cruzeiro não precisava disso. Será que o Corinthians e o Fluminense precisavam disso para não cair e para o Vitória cair? Porque no elo é o de menor investimento? Galera, não esqueça do seu like, isso vai ajudar muito o nosso canal e nos incentivar a continuar trazendo mais conteúdos. Até a próxima e tchau, tchau!